Música Tudo bem, seu nome? Manoela Manoela, você veio com quem, Manoela? Com os meus amigos Tá, legal Sabe os dias da semana ou não? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo Perfeito Segunda? Terça, quarta, quinta, sábado e domingo Tá, são seis dias Seis dias Tá perfeito, tá legal Tá certo? Não Seu nome? Lagartixa Lagartixa Tá, lagartixa Ô gente, peraí, peraí Qual que é o problema? O pessoal tá dando risada por quê? Não sei Nome comum Quem deu esse nome ser? Meus pais Por que que eles eram esse nome? Porque eles gostaram do nome? Gostaram do nome E seu sobrenome? Tixa Tixa Lagartixa, Tixa Perfeito Sabe qual é o seu dia da semana? Segunda, terça, quarta, quinta O lagartixa O lagartixa tá falando que depois aqui Não Qual que é depois aqui? Sábado Sábado, domingo Não, 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 não Não, óbvio que não Como assim? Você não pensa? Aprendi na escola isso, né? Lógico, todo mundo sabe Da quinta Sábado Não, não, não De jeito nenhum Qual que é? Deixa eu te perguntar aqui Porque assim Quantos dias tem a semana? Quantos dias tem a semana? Quanto? Seis Seis, quantos dias tem a semana? Sete Tá Quais são os dias da semana? É o melhor Quantos dias você tem em cada mão? Em cada mão Cinco Quase assim Conta pra gente Um, dois Pode Vai lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis Oito Nove Dez Um Não, pera Vamos contar só Vamos contar só essa mão Vai lá Um, dois, três, quatro, cinco Abaixe Vou começar agora Comece, de novo Um, dois, três, quatro, cinco Cinco mais cinco Então vai, vai lá Um, dois, três, quatro, cinco Seis Oito Nove Dez Um Não, gente Calma Calma, calma Tá com alguma coisa errada, né? Cinco mais cinco é dez Cinco mais cinco é dez, né? Por que? Que nem é, por exemplo A Branca de Neve Vamos ligar o caso deles ali É Quantos dias tem a semana? Oito? Não Oito Não, ela falou que tem seis Seis, lógico Seis ou é oito? Ai, eu acho que não é nenhum Nem outro, mas calma Mas que nem a Branca de Neve Sabe aqueles anõezinhos? Quantos anões tinham a Branca de Neve? A Branca de Neve é fácil Fácil, uma fórmula nova Não antiga, né? Hã? Tá, tá, tá bom Tudo bem? Tudo Qual é que é o seu nome? Luiz Gustavo Você veio com quem? Com o meu pai Você tem quantos anos? Eu tenho quinze Oitenta aqui, eu não entendi Quinzeninhos? Ah, então tá bom Tá no calendário Vou esperar a discussão lá Ué, vocês caras viram? Escreve isso Escreve, vai lá Soletra aí Soletrar Como é que eu vou soletrar? É, tá aqui O que ele falou? Como é que você Soletra aí Como é que vai soletrar? É simples É segunda, terça, quarta, quinta Não, você tá... Peraí O João O pessoal tá confundindo Quem, João? Não, não é você, João? Então, não Qual que é o seu nome? Ticha Ticha, tá Muita gente, a gente esquece Desculpa, desculpa, desculpa Olá Seu nome? Igor Gente Qual o problema? Igor, você veio com quem? Eu vim com a minha namorada Cai namorado Igor, levanta a mão Tá aqui Ah, é a mulher dos seis Zero, zero É você? Só eu É, ela fala Ele fala assim, normalmente Esse é o melhor momento Assim, do seu namoro Oi, meu amor Tudo bem? O que você tá falando? Não, não Eu só tô perguntando Quantos anos você tem? Eu Tenho 22 22 Salva de palmas Seu nome? O Lagartixa O Lagartixa Não, outro Aí, ó Por que você tá dando risada? Não sei Não, peraí Aqui Você viu o nome dele? Qual que é o seu nome? Qual o seu nome? Lagartixa É igual Vocês são irmãos? Não Quem veio com o Lagartixa? Esse daqui, né? Não aquele Mas, peraí, peraí Tem uma diferença no sobrenome, né? Não, não Qual que é o seu sobrenome? Ticha E o seu? Ticha Você é seu irmão? Olha lá direito Vê lá Dá uma olhada lá Ele é seu irmão? Deixa eu perguntar aqui, Sany Peraí Tem alguma diferença? Peraí Você é casado, né? Sim Você Com a sua esposa Geralmente Com aquele momento romântico Ela te chama do quê? Tichinha Tichinha, Tichinha Tichinha É claro Que aquele sim Tichinha Quem veio com esse Lagartixa aqui? Cadê? Ah, tá ali e tal Tem apelido, Ticha? Tem apelido? Não Não, não É como que é Lagartixa mesmo É Não, mas deixa eu fazer outra pergunta Quando sua esposa tá brava Ela te chama do quê? Ticha Ticha Vamos conhecer Peraí, o que que é? Ele fica falando essas coisas Ele não sabe nem os dias da semana Vai ficar falando essas coisas